O que é a soda cáustica, né? Muitas pessoas falam soda, 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 mas provavelmente não sabem nem o que é, nem como é feito, né? Então, a soda cáustica, o hidróxido de sódio, eu digo que é um produto... Quando eu falo natural, muitas pessoas falam, mas como assim natural, né? Você não vai encontrar isso na natureza. Mas muitas coisas que a gente chama de natural, também você não encontra naquela forma na natureza, né? Então, assim, do que é feito a soda? É feita do sal, do cloreto de sódio, tá? Cloreto de sódio é o sal, é o sal de cozinha, né? Aquele sal puro. E o sal encontra-se na natureza. Aonde? No mar. No mar e também nas rochas, né? Porque tem sal de rocha também, né? Como, por exemplo, o sal rosa. Tem vários outros sais que vêm de rochas, que são rochas onde antigamente, milênios atrás, era mar. Mas a terra muda, né? A geografia... A geografia, não. A geologia... É, a geologia muda, né? Ao longo de milênios e milênios, né? E aí, onde era mar, já não é mais mar, e vira terra, e vira rocha, e vai se transformando. A natureza está em constante movimento, né? As pessoas temem a mudança climática, mas a mudança climática é inerente à natureza. A natureza está sempre em transformação. Transformações grandes, tá? Não são pequenas, não. Então, o sal, o cloreto de sódio, é encontrado na natureza. E o que acontece? Acontece na fábrica, onde se fabrica soda cáustica, eles submetem o sal, ou a salmoura, né? Água e sal, num processo chamado eletrólise. Eletrólise. Eles colocam... Basicamente, eles colocam eletricidade, né? Colocam corrente elétrica, né? Nessa salmoura, e assim acontece a elevação do pH. E aquilo se transforma num sal. Num sal. Sódio é sal. Hidróxido de sódio. Então, continua sendo um sal, mas é um produto altamente alcalino. Altamente alcalino. Então, o pH muda, né? Quando passa por esse processo. Então, o que é pH? pH é uma medida, né? Que vai do... Do... Ah, do zero ao 14. Tá? Do zero ao 14. E o pH neutro é o 7. 7, que é o meio, né? É o pH neutro. Então, abaixo de 7, se você mede algum líquido e aquele líquido tá com o pH abaixo de 7, significa que aquele líquido tá ácido. Tá? E... Se você mede o pH de um outro líquido e tá acima de 7, significa que aquele líquido tá... tá alcalino. Tá bom? Então, tudo, tudo na natureza tem... Ah... Essa medida. Até mesmo no nosso corpo. Então, dentro do nosso corpo, ah... Tem medidas diferentes de pH. A gente tem pH diferente. Então, assim, o sangue, por exemplo, tem que estar constantemente com pH de 7 ponto... Se eu não me engano, é 36. Ou 34, tá? Assim, não tô muito certa com relação à exatidão dessa medida, mas é 7 vírgula alguma coisa, tá? Talvez 34. mas... A verificar. Então, o sangue tem que estar... Tem que estar nessa faixa. Assim, se sair um pouquinho dessa faixa, já... Já... Não tem mais... Ah... Vida. Você praticamente morre. Então, pra manter o sangue nesse nível de... de pH, o organismo inteiro tá sempre trabalhando pra... pra manter o pH do sangue nesse nível, porque... Por exemplo, o estômago é super ácido, né? Os líquidos do estômago são muito ácidos. Outras partes... Outros líquidos de outras partes do corpo tem outro pH, né? Então, assim, quando a pessoa adoece e o sangue quase vai... tá querendo alterar o pH, o organismo inteiro se esforça pra... pra manter... Se tiver indo pro ácido, algum outro... órgão cede sua alcalinidade pro sangue pra ele se manter naquela faixa de pH. Tá? Então, o corpo humano é um design, assim, incrível. É uma perfeição que é difícil mesmo de... da gente entender como pode ser tão perfeito, né? Mas... é assim? Eu desviei um pouco o assunto e fui pra... o corpo humano, mas... em todo caso, tudo na natureza tem algum tipo de pH. Ou ácido, ou alcalino. e... então... só pra... fica bem claro o que significa essa história de pH, né? Pra quem não sabe. Pra quem pulou as aulas de química. Então... é... a soda é um produto que é um tipo de sal é feito do cloreto de sódio que é o sal de cozinha que passou por um processo chamado eletrólise e se transformou num sal muito, muito, muito alcalino. Tá? o... a... a... Obrigado.